Primeiros anos do ensino médio, essa semana 3, ela vai para o contexto de fora do Brasil. A gente começou falando sobre a República Velha, a promessa de modernização do Brasil, mais velhas práticas da política, o problema social brasileiro, que é uma grande população sem informação, uma população analfabeta, a questão do poder muito concentrado nas oligarquias. Depois nós vimos na semana 2 como isso foi se modificando a partir de 1930 com Getúlio Vargas, com o poder centralizado, a ideia de um Estado nacional forte, centralizador, promotor de desenvolvimento, o primeiro grande saldo industrial brasileiro e o contexto, quer dizer, o cenário do fim da República Velha e do início dessa nova fase brasileira. E é isso que a gente vai ver com a crise de 1929 e a ascensão de governos nazifascistas, que é o tema dessa semana 3. Então a gente vai ver agora um pouco do cenário internacional nesse período de mudança da República Velha brasileira para o chamado Estado Novo. A gente vai ver final da década de 1920 e a década de 1930 no mundo. Bom, antes de mais nada, é muito importante nós termos em mente o sistema capitalista, de produção, o capitalismo. O que é o sistema econômico capitalista? Palavras como propriedade privada, economia de mercado, instituições bancárias, política fiscal, tudo isso tem a ver com o universo do capitalismo, que é o sistema predominante no mundo hoje e o sistema que nós vivemos no Brasil. Então nós temos o dinheiro como o grande centro dessas relações do mundo capitalista e o capital é aquele dinheiro utilizado, aquele dinheiro acumulado, que gera mais dinheiro, que é aplicado para gerar mais dinheiro e assim fazer essa roda girar. Só que nós temos ali uma série de perspectivas, de mudanças no sistema capitalista com relação a 100 anos atrás, quase 100 anos atrás, e o sistema capitalista era muito identificado com as ideias liberais ou o liberalismo. O liberalismo ele defende, entre outras coisas, o liberalismo clássico, aquele que vem desde John Locke e Adam Smith principalmente. John Locke era o liberalismo político e Adam Smith era o liberalismo econômico. Depois nós temos Mises, nós temos outros grandes teóricos do liberalismo, que é a ideia de que o Estado não deve interferir na sociedade em geral, sobretudo nas relações econômicas. As relações econômicas elas devem ser livres, livres principalmente por meio da livre iniciativa dos indivíduos em iniciar uma produção, em vender, em comprar, em fazer todo tipo de negociação. Então, para os liberais, o Estado não deve interferir na economia, pelo menos no liberalismo clássico e o liberalismo que era predominante nessa época, na década de 20, nos Estados Unidos e em boa parte do mundo, sob influência da Europa Ocidental e dos Estados Unidos, o que havia era esse capitalismo liberal, essa ordem burguesa liberal. Mas, após um estirão, um período de grande desenvolvimento da indústria, das relações comerciais entre os países, das promessas de felicidade que o sistema capitalista produzia, e cidades crescendo muito rapidamente, notavelmente Nova Iorque se tornando uma espécie de capital do mundo. Então, Nova Iorque crescendo muito. A Bolsa de Valores é um local muito importante para o universo da economia capitalista. é onde as empresas, os bancos e o cidadão comum vão investir nessa roda, comprar ações de empresas, comprar ações de governos, vendo o mercado futuro, vendo as promessas de lucro acontecerem e chegarem. Então, durante algum tempo, o sistema capitalista de produção, a produção industrial, essa economia de mercado, da oferta e da procura, e essa roda foi girando e foi dando conta de absorver milhões de seres humanos nesse sistema que, se não ganhavam o suficiente, de alguma maneira, eram, entravam nesse sistema, no caso, os trabalhadores, com salários muito baixos e tal, mas as conquistas materiais do sistema capitalista meio que iam dando um jeito nessas diferenças, nessas desigualdades da pobreza. Mas, no final da década de 1920, nós temos uma gravíssima crise do sistema capitalista que se inicia no principal centro do capitalismo mundial, que eram os Estados Unidos. Os Estados Unidos se tornaram a principal economia do mundo após a Primeira Guerra Mundial. Até então, a Inglaterra era a grande economia industrial, a grande economia do mundo capitalista, mas aí, devido à Primeira Guerra e aos problemas gravíssimos na Europa, os Estados Unidos superam os ingleses nessa situação de grande potência do mundo, grande potência industrial e econômica, e, posteriormente, militar. Então, os Estados Unidos viviam, surfavam, esse progresso do capitalismo liberal, mas, no final da década de 1920, temos a quebra da Bolsa de Nova York, que o Estado tinha formas muito curtas de fazer intervenção na economia, não tinha instrumentos para fazer uma intervenção a tempo de impedir que várias empresas quebrassem e que muitas pessoas, milhões de pessoas, ficassem desempregadas. Então, esse sistema teve uma crise, entre outras, de superprodução, produziu mais do que a sociedade poderia consumir, o que acontece com o preço dos produtos? Vai lá embaixo, se o preço do produto vai lá embaixo, não compensa mais produzir, você paralisa a produção, e aí, você paralisando a produção, você é obrigado a fechar, você não pode mais pagar os seus empregados, você não tem condição de honrar os empréstimos, e isso vai tendo um efeito dominó e começa uma quebradeira que vai estourar lá na ponta, onde a corda é mais fraca, que são os trabalhadores, aquelas pessoas que dependem do emprego. Então, esse sistema, ele quebra e vários países que estavam unidos a essa economia dos Estados Unidos também vão à falência. No caso nosso, do Brasil, nós vimos que o café era o principal produto de exportação brasileiro durante muito tempo, chegando a 75% das nossas exportações. E o principal mercado consumidor do nosso café era nos Estados Unidos. Consequência, os Estados Unidos pararam de comprar o café brasileiro, gerou uma crise econômica aqui também, e grandes produtores de café se viram sem a quem vender. Então, a produção do café ficou parada, e com isso, se acumulando aquele estoque de café nas fazendas, nos portos, o preço do produto caiu, e a crise também se instalou por aqui. E nesse momento, é o momento exatamente da virada de 1929 para 1930, quando teríamos novas eleições, e aí, diante dessa crise dos produtores de café, abre-se um novo espaço na política brasileira para que outras forças disputassem o poder, que é o que acontece nas eleições de 1930, então, onde muda a chavinha da República Velha, aqueles produtores rurais, aqueles grandes proprietários rurais, que até então controlavam o poder, se não sozinhos, mas quase sozinhos, têm que conviver com outros grupos na nossa sociedade, que são os trabalhadores, que vão exigir cada vez mais seus direitos, e empresários ligados às cidades, que não mais eram tão ligados àquela coisa da produção do campo, das fazendas, é uma classe urbana que tinha uma mentalidade um pouco mais de progresso industrial do que aqueles antigos antigos oligarcas, aqueles antigos fazendeiros, coronéis, então o Brasil também estava mudando de uma sociedade rural para uma sociedade urbana, mas ainda era uma sociedade rural. De qualquer modo, essa crise de 1929 vem atingir cheio a política brasileira, e aí leva ao fim a República Velha, e aquela coisa do café com leite, dos coronéis e tal. E no cenário internacional, o que a gente tinha? Que é justamente o foco dessa semana 3, do primeiro ano. Vamos ver como é que estava o cenário internacional diante dessa crise de 1929. Essa crise econômica de 1929, ela veio reforçar ainda mais alguns movimentos políticos e sociais que já vinham desde o fim da Primeira Guerra Mundial em 1918. Esses movimentos são chamados movimentos fascistas, ou o fascismo, que é uma forma de política que nasce na Itália após a Primeira Guerra Mundial, se espalha pela Alemanha, se espalha pela Espanha, por Portugal, mas o grande modelo do fascismo é o fascismo italiano. O que é esse fascismo? Bom, quando acaba a Primeira Guerra Mundial, várias nações europeias se sentiram traídas por boa parte dos seus exércitos ou de grupos políticos e econômicos que estavam no controle desses países. na Itália, no caso, e na Alemanha, nós vamos ter um sentimento muito grande de que essas nações foram, além de derrotadas na Primeira Guerra Mundial, foram humilhadas, foram desprestigiadas, principalmente naquele acordo que deu fim mesmo à Primeira Guerra e que criou o cenário da década de 1920, que foi o chamado Tratado de Versalhes de 1919. E esse Tratado de Versalhes, Versalhes na França, reuniu várias autoridades de países do mundo inteiro e ali foram acertados os termos do fim da Primeira Guerra e as consequências dessa guerra. Entre essas consequências, a Alemanha, principalmente a Alemanha, foi responsabilizada pelo conflito da Primeira Guerra Mundial, a Alemanha foi obrigada a reduzir boa parte da sua força militar, perdeu boa parte dos territórios que ela havia invadido durante a Primeira Guerra e antes que pertenciam a ela. Ela ficou impedida de administrar certos territórios fora do continente europeu, principalmente no continente africano, as colônias, e foi obrigada a pagar uma indenização altíssima às potências como a Inglaterra, Estados Unidos e França e Rússia por causa do conflito da Primeira Guerra Mundial. Era uma indenização que era impossível de ser paga devido àquela situação de destruição que a Alemanha se encontrava. Então, isso faz surgir na Alemanha uma série de grupos que defendiam a remilitarização, quer dizer, a formação de uma nova força militar, a adoção de novas medidas políticas e econômicas no país que tivessem um governo muito forte capaz de organizar de novo a Alemanha, um Estado forte, centralizador, que vai cada vez mais o objetivo de ditadura, de se tornar um governo extremamente forte, repressor daqueles que eram considerados inimigos da nação ou obstáculos ao progresso da nação. Então, esses movimentos começam a endurecer seu discurso e depois suas atitudes políticas. Só que isso que acontece na Alemanha tem início primeiro na Itália, com o chamado fascismo. A palavra fascio tem a ver com feixe, então é a ideia de que a união, a unidade, é a coisa mais importante na história de um país. E, em 1922, é fundado o partido fascista italiano pela figura de um ex-soldado que serviu na Primeira Guerra Mundial chamado Benito Mussolini. O Mussolini defendia, entre outras coisas, a ideia de um Estado forte, um Estado italiano forte, um governo centralizador que fizesse toda a nova estrutura da Itália no sentido de promover o desenvolvimento e que, ao mesmo tempo, atendesse aos interesses de trabalhadores sem permitir que esses trabalhadores tivessem o controle do Estado. É uma coisa que a gente viu um pouquinho acontecer aqui no Brasil no governo Getúlio Vargas. Getúlio Vargas criou as leis trabalhistas e, ao mesmo tempo, usava os trabalhadores para se manter no poder. Então, tinha aí uma relação de troca e de controle. Esse modelo que o Getúlio cria aqui no Brasil, ele vai tirar essa inspiração lá da Itália do Mussolini, da Itália fascista. E esse regime do fascismo, ele tinha essa preocupação de, ao mesmo tempo, beneficiando de alguma maneira e controlando os trabalhadores, não permitir que ideias mais radicais do ponto de vista da classe trabalhadora tomassem o poder. Principalmente as ideias que vinham da Revolução Socialista, lá da União Soviética. Essas ideias diziam que os trabalhadores, como são a maioria da sociedade, deveriam tomar o poder, assumir para si o controle da política porque eles eram a maioria e seriam os mais interessados justamente no controle da política na sociedade. Só que o fascismo, ele é um movimento que ele vai tirar alguns elementos dessas ideias do socialismo, mas vai combater exatamente o socialismo e principalmente a vertente comunista da União Soviética. Então, nós temos ali um conflito entre o fascismo e o socialismo. Outro ponto importante é que o socialismo em geral defendia a ideia de uma solidariedade entre os trabalhadores do mundo inteiro. Então, o socialismo seria pelo menos de início internacionalista, enquanto que o fascismo era nacionalista, defendendo o desenvolvimento de uma nação específica e exaltando tudo o que tinha de bom ou tudo o que tinha de grandioso na história nacional de uma nação. por isso que no fascismo esse novo governo italiano vai buscar no passado lá do Império Romano as glórias do povo italiano e vai tentar restaurar aqueles momentos de glória da história do povo italiano, a coisa do Império Romano, do domínio e etc. E na Alemanha esse fascismo vai ter muita influência por meio da figura de Adolf Hitler que também foi um soldado que serviu na Primeira Guerra Mundial assim como Mussolini e vai fundar na Alemanha o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães ou Partido Nazista. O Partido Nazista da Alemanha ele vai no início ficar na ilegalidade mas depois ele vai se tornar o grande partido de filiados na Alemanha e em 1933 vai chegar ao poder por meio de eleições mas essa chegada ao poder ela envolvia uma série de práticas ilegais de intimidação de violência de discurso nacionalista também temos que restaurar o passado glorioso do povo alemão e tal então recuperação de vários símbolos do mundo antigo da ideia do povo alemão guerreiro organizado superior porque na Alemanha vai surgir a ideia da raça alemã como uma raça superior e todas essas ideias tem a ver então com o mundo nazi-fascista que surge na década de 20 e toma o poder na década de 30 então nós temos aí vocês viram dois duas dois grandes movimentos no mundo nessa época o nazi-fascismo que é isso que surge Itália-Alemanha principalmente e o socialismo-comunismo principalmente após a revolução russa de 1917 esses dois movimentos o primeiro nazi-fascismo é um movimento de extrema-direita e o socialismo-comunismo um movimento de extrema-esquerda extrema-esquerda política extrema-direita política no meio no centro disso tudo ou um pouquinho centro-direita nós temos o chamado liberalismo que era essa ideia de que o Estado não deve interferir na vida das pessoas na economia na sociedade em geral só que esse sistema econômico e político do liberalismo sofre um baque na crise de 1929 então aí nós temos três grandes linhas no mundo da época nazi-fascismo socialismo-comunismo e o capitalismo liberal ou liberalismo cada um com uma proposta diferente de organização da sociedade e a questão é como cada país vai se encaixar em cada uma dessas linhas é claro que alguns países vão adotar uma determinada linha com influência da outra que é o que vai acontecer no Brasil mas o que acontece no Brasil com Getúlio Vargas é ele vai ter alguns princípios do fascismo italiano a ideia do Estado forte a ideia do nacionalismo não tanto a ideia de militarismo mas uma ideia de obediência ao Estado por isso que vai ter vários símbolos de bandeira de hino nacional de disciplina nas escolas nas repartições públicas nas igrejas ou na sociedade em geral a ideia de organização de obediência ao Estado ele vai tirar também do fascismo a ideia do controle da classe trabalhadora oferecendo direitos a essa classe trabalhadora mas controlando essa classe trabalhadora mas ao mesmo tempo do ponto de vista econômico em alguns aspectos estimulando a exportação de produtos industrializados brasileiros minimamente industrializados para as economias capitalistas liberais Europa Ocidental Inglaterra no caso França e Estados Unidos mas também mantendo relações econômicas importantes com a Alemanha e com a Itália então são três grandes linhas dessa década de 20 e de 30 que vai variar de acordo com o momento a questão é que o nazifascismo principalmente a partir de 1933 quando os nazistas chegam ao poder na Alemanha vai ter uma influência gigantesca no mundo não à toa que nos seis anos seguintes o que vai acontecer esse poder e essa influência dos nazifascistas vai ser tão grande que vai acabar levando o mundo a uma nova guerra mundial então vocês vejam que esses poderes estavam disputando entre si a influência entre os países e dentro dos próprios países existiam movimentos que se simpatizavam que se identificavam e que se comunicavam com esses movimentos de fora do Brasil no caso aqui do lado da extrema esquerda nós vamos ter a fundação do Partido Comunista no Brasil que era ligado ao Partido Comunista da União Soviética e o Partido Integralista que era uma espécie de fascismo brasileiro com essa ideia da obediência ao Estado de política de violência em relação aos rivais aos considerados inimigos principalmente os comunistas a ideia de uma obediência militar em todas as instituições da sociedade e valorização de símbolos nacionais então os integralistas vão usar as cores do Brasil verde e amarelo símbolos que eles vão criar mas que sempre voltavam a ideia do nacionalismo e esse Partido Integralista ele vai tirar como modelo o que acontecia no universo da Itália e da Alemanha do nazifascismo e o Getúlio Vargas vai ter que negociar aqui tanto de um lado quanto de outro hora negociando ou hora combatendo esses grupos dentro do Brasil certo? Então nós temos aí esses três grandes movimentos no cenário internacional nas décadas de 20 e 30 essa crise de 1929 do liberalismo também vai servir de combustível para os nazifascistas eles vão dizer olha está vendo como precisa de um Estado forte de um Estado ditador porque a economia foi para as cucuias com essa crise de 1929 justamente pela falta de intervenção do Estado pela falta de controle pela falta de pulso firme do Estado por isso eles vão justificar ainda mais um Estado forte sem contar que os Estados Unidos emprestavam dinheiro para a Alemanha e para a Itália para a reconstrução depois da Primeira Guerra Mundial como a economia americana faliu esse dinheiro não chegava mais também então a crise social que se instalou na Alemanha e na Itália foi muito grande e a saída seria justamente confiar nesse movimento nazifascista para colocar de novo nos eixos essas nações e aí nós temos no próprio texto dei uma boa lida do texto na semana 3 o texto chama esses regimes de totalitários são ditaduras o Estado é total ele domina toda a vida dos cidadãos tudo a sua vida particular sua vida familiar tudo isso está sob controle do Estado o Estado vigia tudo controla todos pune sem nenhum tipo de direito então você tem um recuo dos seus direitos individuais e aí dentro desse sistema nós temos aí algumas características por exemplo culto ao líder o líder reverenciado é o que acontece na Alemanha é o que acontece na Itália é o que acontece aqui com o Getúlio é o que acontece em vários locais com esse culto ao líder visto como um salvador da pátria o segundo ponto é acabar com os partidos políticos os rivais políticos você coloca todos eles na ilegalidade e começa a persegui-los e é perseguir mesmo perseguir prender matar você começa a eliminar os partidos políticos e mantém apenas um partido que é o partido que vai ser o salvador da pátria no caso da Itália o partido fascista e no caso da Alemanha o partido nazista a criação de inimigos internos ou externos a ideia de que existe sempre um grupo que está conspirando para destruir a nação e esse grupo no caso da Alemanha sobrou principalmente para os judeus e além de criar esses inimigos internos também criaram os inimigos externos que no caso da Alemanha seria a ameaça do comunismo da União Soviética então você o tempo todo fica fazendo propagandas para a população dizendo que existem inimigos que querem destruir os seus valores a valor da sua nação que quer destruir tudo que você tem que quer matar a sua família é o tempo todo muita propaganda 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 porque afinal de contas quem controla os meios de comunicação os jornais os rádios era apenas o partido único o partido que está no poder então são ditaduras assim como Itália e Alemanha eram ditaduras de extrema direita na União Soviética nós tínhamos a ditadura de extrema esquerda que era no caso Josef Stalin com essas mesmas práticas culto ao líder perseguição a opositores partido único o que muda entre outras coisas a ideia econômica porque na Alemanha você tinha os grandes industriais que apoiavam o regime nazista uma vez que eles vinham esses grandes industriais grandes capitalistas que o partido nazista seria capaz de dar a eles segurança econômica e garantir os lucros então muitas empresas participaram dessa política terrível ditatorial da Alemanha nazista e no caso da União Soviética tudo era o Estado a ideia do comunismo de acabar com a propriedade particular existia apenas propriedade coletiva que pertencia ao Estado sendo o Estado algo do povo isso em teoria mas aí o próprio Estado quem tomava toda a conta da economia uma economia planejada não é uma economia de mercado mas as mesmas características desse regime ditatorial da Alemanha sobretudo só que um movimento ligado a movimentos de direita nacionalista e extremamente militarizado e defendendo e com apoio e financiamento de grupos privados empresariais e no caso da União Soviética e extrema esquerda características muito parecidas mas a ideia do Estado sendo o grande controlador dessa vida das pessoas e com os mesmos princípios de culto ao líder controle da vida particular e etc então nós vamos ter essas duas formas tanto na extrema direita quanto na extrema esquerda de Estados totalitários de ditaduras e no meio desse caminho a crise do liberalismo acabava dando mais combustível tanto para um movimento quanto para o outro porque tanto a extrema esquerda quanto a extrema direita vão apontar que esse sistema do liberalismo do capitalismo liberal tinha que ter maior controle do Estado e principalmente a questão do planejamento e da organização da economia para evitar novas crises e aí estavam instalados mais uma vez esses três movimentos no mundo da época qual o caminho seguir? o caminho da extrema esquerda do socialismo comunismo o caminho da extrema direita dos movimentos nazifascistas o caminho do liberalismo do capitalismo liberal insistir com esse sistema que criou uma série de benefícios para um grupo menor durante um tempo e depois quebrou qual seria a opção a escolha de cada um dos países nessa época tá análise das atividades bom atividade 1 após a primeira guerra mundial vários países europeus enfrentaram uma séria crise econômica e política nesse quadro de instabilidades observamos o fortalecimento das ideologias totalitárias ditaduras como o nazismo e o fascismo mediante tal contexto aponte quatro pontos fundamentais que caracterizam os regimes totalitários quais são as características de uma ditadura a gente falou logo acima principalmente o que nunca pode faltar é a ideia da do fim dos direitos individuais isso não pode faltar de forma alguma toda ditadura é um governo que vai reduzir ou acabar com seus direitos individuais quais são seus direitos individuais livre expressão direito de ir e vir direito de de contestação da autoridade você não pode ser preso sem motivo são seus direitos individuais além de vários outros direitos então aí está pedindo para você apontar quatro elementos no texto acima você tem ali mas uma rápida pesquisa na internet você já vai ver o que uma ditadura faz com a sociedade então esse que eu falei é o primeiro e o principal de tudo seus direitos como indivíduo são completamente cortados isso não pode faltar na sua resposta e o restante se elabora e no número 2 a chamada crise de 1929 caracterizou-se por um colapso uma crise um colapso quer dizer o negócio afundou um colapso no sistema financeiro mundial no período entre guerras entre a primeira e a segunda guerra mundial isto é no intervalo entre a primeira e a segunda guerra que está falando tal crise de 1929 também é identificada como qual era a principal cidade do mundo da época que se tornou uma espécie de capital do mundo da época que até hoje até hoje ainda é a capital do mundo nesse sentido de que teve um crescimento gigantesco que ali fica o coração econômico da nação mais rica do mundo ou ainda mais rica porque a China começa provavelmente vai se tornar mas como ficou conhecida essa crise a bolsa da onde de qual cidade e a partir disso como uma economia maior acaba influenciando economias menores a nossa economia brasileira estava totalmente ligada à economia dos Estados Unidos então se a crise bateu lá nós aqui também sentimos o golpe e no mundo de hoje globalizado cada vez mais vai ser assim porque essas relações estão cada vez mais intensas entre os países então uma crise em algum lugar pode arrebentar com o outro assim em questão de minutos e isso é uma tendência mundial tá então é isso deem uma boa estudada novamente a gente fez um resumo aqui é muita coisa é muita coisa pra a gente vai voltar esses assuntos ao longo das nossas aulas dos nossos encontros semanais tá e a gente tá fazendo um breve resumo sobre esses assuntos pra servir pra você ter uma noção geral né então se tem uma dificuldade assista de novo aos vídeos da semana 1 semana 2 assista novamente a esse e na próxima semana a gente entra novamente na história brasileira assim como na semana 1 e 2 falando um pouquinho sobre o período depois do Getúlio Vargas e os regimes militares aqui no Brasil tá bom então é isso um grande abraço bons estudos e até a próxima primeiros anos tchau tchau